Rio 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 Convive lá, dá lá com o dia a dia, miseração é vacina Essa terra troca por lugar a uso, eu disse Esse é meu lar aqui, zero, vinte Um lado, cara, não se vê, ela atrai, ela arrasta Uh-huh, uh-huh, Rio de Janeiro A cidade é maravilhosa, mas se liga, meu irmão Uh-huh, uh-huh, Rio de Janeiro É muito fácil falar de coisas tão belas De frente pro mar, mas de costa pra favela De lá de cima, se tiver um nome mais de sangue Chacinas brutadas Um bom de açúcar de lá, o diabo amassou Esse é o rio, e se você não conhece, bacana Tô cuidado, as aparências enganam Aqui além do silêncio, fala mais alto Te calo com o velho, vou lá pro mato Mas de repente invadir minha área Todos vardados, eu tô ficando louco Eu tô com uma coisa errada, brincando com a vida do poupon Me torcendo na barata, porque hoje ninguém sabe Ninguém tem, bom dia, eu vou se canse, pô É, como eu faço o ditado, quando não quer dor não briga Mas já que cê tá pedindo, segura a ira Porque a cabeça é fria, mas se guinete barato Esse é o rio, meu irmão É, veneno da lata Vendo, vendo, veneno da lata Vendo, vendo da lata Vendo, vendo da lata Vendo, vendo papai não leu O povo, o povo, o povo e o nego não vai pro céu Vendo, 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 vendo A Black Green e família, soem as noventas Tomando de afronta, cidade que brilha Mão, salão, vamo dançar a quadrilha 208 é formação de quadrilha Nome, buscava o rimeiro, a descrição do elemento Primeiro é o olho vermelho na mente no momento Como disse o bispo, eu sou o artista Recebe o lixo, acerto ao som, respeito ao perito O dialeto, sentido é um perigo, amigo Para o consumo da alma sem abrigo O ritmo, a raiva, a raiva e o ritmo E sofreu a mesma O teísmo, o teu تismo Vou, se ele tá 못endo B Burr Brincela Acaba se preparada pra dançar Urrraa, coração, ria do janeiro A cidade é maravyo, mas se liga orar Urrraa, coração, ria do janeiro As vezes o assicidor se assassinou B Shotgun Urrraa, coração, ria do janeiro Cidade de um levanto Bola e o brasilê Urrraa, coração, ria do janeiro Bose, режим Pop, hip kort, hipowej Burp, hurp, hip hiphop Se inscreva no canal Seu Gilberto Cardoso de Santos Dona Jana Descansa em paz Fábio Pinheiro Lão Jossi Bedeiro Maracinho Rodrigo Hélio de Sousa Santos Descansa em paz Paulo Roberto Ferreira Adalberto Cançou Estcansa em paz Jóvis Felicianes Paulo César Tomás Cleberalda Marido Barreto Edmilson Rocha Certo de Jogos Certo de Jogos Lito 028 Lutário Verral Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro